O Acreano manda aqui, ó. Sal, sal, família. Peter. Não. Contrário. Eu nem queria. Eu tô comendo isso aqui, mas, porra. Não. Mas tá gostoso, pelo visto. Não. É porque eu ia sair daqui. Eu ia sair daqui e eu comi com você, mas agora eu vou perder a fome. Não vou. Vou com você, vai. Sal, sal, família. Peter, e essa novela da Sony? Todo mundo sabe que o Tobey Maguire e o Andrew Garfield estão no filme, mas ela nega. O que vocês acharam de Matrix 4? É um reboot que não é reboot? Essa pergunta eu queria realmente perguntar também. Pra você. Qual o primeiro? Ah, vai. É, vai, 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 bora. Cara, vocês manjam de game pra caraca, cara. O que aconteceu com o Cyberpunk, vai? Levantaram o hype pra caraca e o que aconteceu depois? Tiro no pé. Foi, porra, tiveram que devolver dinheiro. Foi um escândalo, né, cara? Foi. Se a Sony tiver, se a Sony tiver liberando esse tipo de rumor, porque ela conteria isso facilmente, e chega na hora e não tivesse Tobey Maguire e Andrew Garfield, o cara seria um baita tiro no pé. Eu tô dizendo, afirmando que vai ter Tobey Maguire e Andrew Garfield? Não. Eu acredito que vai ter por muito, acredito demais que vai ter. Porque seria, porque, cara, se eu sou a Sony e eu percebo que tá o Andrew Garfield dando risadinha, que ele vai tá ou não vai tá no filme. Não, eu não vou tá no filme. Ah, sujo aqui. Que eu vou tá no filme e tal, e aí o outro vai dar piscadinha, o Tobey Maguire e tal. Pô, cara, eu tô passando pra galera que existe esse rumor que é bem possível que isso aconteça. Imagina o marketing negativo que vai ser isso quando sair o filme e não tiver os caras. Pois é. Porra, cara, o filme aqui poderia ser um boom de lançamento, blá blá blá, vai afundar pra caraca. Então, vai virar essa mesma coisa aqui. Vale mais a pena ficar negando, criando suspense. Então, assim... Ah, não sei se vai rolar, pode ser. E acho muito suspeito, por exemplo, galera, esse tempo todo estaria entrevistando o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, não. Assim, por quê, Peter? Porque, cara, talvez, sei, aí começa a conspiração na minha cabeça, né? Porque pro Andrew Garfield, ele tá... Não, eu não estou no filme e tal, não tô. Mas ele no Jimmy Fallon agora, que ele tava tendo entrevista, afinal, você vai estar no filme? Não, eu não vou estar no filme. Aí o Jimmy fala, eu sei o que vai acontecer, né? Os caras começaram a rir. Pô, então isso é estranho. E pro outro, não fazem pergunta nenhuma sobre isso. Por que que não perguntam? Porque não quer... Porque, de repente, o cara não vai... Não vai ficar estranho o cara mentir também. Vai ficar muito na cara. De repente, o cara não sabe mentir. Ah, sei lá. Acho tudo muito bizarro essa situação. Então...